Fala, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo para o canal King of Krabis, ou Rei dos Caranguejos. Esse é um jogo de batalha de caranguejos que tá super em alta e é muito madeirão. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá, bora jogar! Seguinte, tem como eu escolher vários caranguejos, só que como eu tô começando a jogar agora, eu só tenho o primeiro. Missões, nova missão, torne-se rei! Caraca, eu preciso virar o Rei Caranguejo, bora lá, bora jogar! Modo jogador contra jogador, beleza, bora conversar! E eu sou esse super caranguejinho aqui, que precisa crescer e ficar super forte. Mano, eu tenho que tomar muito cuidado com os outros caranguejos porque os caras tão fortes. E como eu acabei de começar, eu não tô forte, velho, eu comecei agora. Seguinte, eu peguei não sei o que, como que faz pra atacar? Que isso, velho? Caraca, eu tô vendo o caranguejo ali, velho! Como que faz pra atacar que eu não vi o principal? Eu não sei atacar? Olha o tamanho daquela ostra aqui, que é isso? Eu vou morrer! Corre, pelo amor de Deus! Ah, vou morrer! Sai fora, mano! O cara é muito forte! Como que eu vou sobreviver, velho? Sai daqui! Não! Socorro, velho! Sai fora, cara! Não me mata, por favor, mano! Beleza, mano! Ah, que que é isso, velho? Esse cara já tá vindo pra ser divino! Sai daqui, cara! Não, mano, deixa eu fugir! Pelo amor de Deus! Beleza! Nossa, tem outro cara aqui! Não, ataca esse! Ataca esse que ele tá com pouca vida! Eliminei o gigantesco! Já vem aqui e já pega toda a massa dele! Mano, corre! Corre pra cá! Vem correndo! Tem muito caranguejo gigante! Tem muito caranguejo gigante! Deixa eu vir pra cá! Vamos vir de boinha pra cá! Cara, eu não quero encrenca agora! Não, mano! Faça daqui, velho! Pode, pode, eu não quero encrenca! Eu não quero encrenca agora! Eu preciso crescer pra ficar mais forte! Depois eu saio batalhando com os caras, velho! Corre, corre, corre! Ó, mano, tá lotado o mapa! Elimina esse! Boa demais! Eu preciso recuperar minha vida! Calma, pega tudo esses alimentos aqui! Caraca, o cara tá matando todo mundo aqui, velho! Sai fora, gaivota! Sai fora! Eliminei a gaivota, caraca! Beleza, agora foge pra cá! Mano, esse joguinho aqui é um joguinho de batalha de caranguejos! Mano, não é fácil nem um pouco! É muito difícil! Tem muito jogador melhor que eu! Então eu preciso tomar muito cuidado pra não morrer, velho! Ó, tu é em 24º lugar! Eliminei esse! Eliminei esse! Ele tá muito mais forte que eu! Ele veio matar! Não! Caraca, velho! Eu fui batalhar contra o outro cara, mano! Calma aí! Nossa, nesse perto de um jacaré! Ah, mano! Olha esse jacaré, velho! Corre! Socorro, correndo o jacaré! Mano, esse jacaré tá vindo atrás de mim! Não, velho! Corre, 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 corre! Que isso, mano? O jacaré veio atrás de mim! Caraca! Sorte que eu consegui reviver! E seguinte, cara! Cês viram que o jacaré veio atrás de mim e me eliminou com uma facilidade? Ó, cuidado ali, mano! Tem uns bichos muito fortes, cara! Sobe aqui! Pega rosquinha! Boa demais! Deixa eu fugir! Deixa eu pegar esse cara aqui! Elimina esse cara gigantesco! Caraca, velho! Foge, foge, foge! Mano, eliminei um cara gigantesco! Tô em 22º lugar! Cuidado! Deixa eu vir por baixo aqui! Que eu não quero morrer, velho! Eu tô num habitat que não é meu aqui! Tô no meio do mar! Eu não consigo... Aqui! Deixa eu vir pra cima desse! Pega esse! Ele! Cadê? Ih, errei a mira! Que isso, velho? Não consigo acertar! Calma, que ele lá é muito forte! Deixa eu me alimentar! Mano, tô com 5.250 pontos! Nossa, um jacaré! Sai fora! Mano! Pô, eu tô grande, cara! Eu até que tô grande! Vai, tá, vai, tá! Elimina ele! Ele, mira, ele, mira! Ele, mira! Eliminei o gigantesco! Mano do céu! Cara, é... Os caras estavam batalhando! É... Um ficou sem vida! Eu fui pra cima dele! E consegui eliminar! Elimina! Elimina o gigantesco! Oh, mano! Já tô ficando bom! Agora, eu tô aprendendo a jogar! Já elimina isso daqui também! Mano, agora, eu tô aprendendo a jogar! Consegui uma chave de baú! Que que é isso? Mano, tô aprendendo a jogar! E já tô grandão, cara! Já virei um super caranguejo! E parece que tá escurecendo! Eu nem sabia que escurecia nesse jogo! Deixa eu fazer o seguinte, cara! Ô, jacaré! Meu Deus do céu! Foge! Foge pra cá! Foge pra cá! Ah, não! O cara vai me eliminar! Sai fora! Eu tô mais forte que ele! Eu tô mais forte que ele! Elimina! Caraca, mano! Eu tô super forte! Eu tô super forte, velho! Pra cima desse! Vai pra cima! Mano! Eu, do nada, me tornei um caranguejo super forte! Eu nem sabia que eu tava tão forte assim, velho! 8.220 pontos! Caraca, velho! Tô gigantesco! Ó, não! Aqueles lá tão mais fortes que eu! Deixa eles pra lá! Vamos pegando esses caranguejos mais fraquinhos que eu aqui! Cara, será que eu tento encarar esse daqui, velho? Esse daqui? Será que eu vou pra cima dele? Fui! Elimina ele! Elimina! Mano do céu! Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! Mas, mano, se... Ó, meu Deus! Socorro! Caraca, olha o tamanho daquela lagosta! Nossa, lascou! Foge! Caraca, aqui tem uns caras gigantes, velho! Ataca esses daqui! Boa demais! Nossa, tem uns caras gigantes ali! Olha o tamanho daquele caranguejo! Galera, ó, se vocês estão gostando de King of Crabies... Caraca, achei uma garrafa! Agora dá pra atacar! Agora eu tiro bem mais! Nossa! Se você tá gostando de King of Crabies, comente aqui embaixo a nossa palavra secreta! Comente aqui embaixo nos comentários! Caranguejo Rei! Caranguejo Rei! Mano, será que eu posso tacar esse cara? Não, melhor não! Que isso, velho? Ataque ele! Nossa, ele tá mais forte que eu! Lascou! Ele tá mais forte que eu! Eliminei! Eliminei! O cara tava gigantesco! Eu eliminei ele! Cara! Que isso? Pega, pega, pega! Que isso, que isso, que isso? Sai fora, aranha! Sai fora! E esses ovos aqui? Nossa, velho! Eu tô super forte! Eliminei ele! Eu tô eliminando todo mundo! Nossa, lascou! Foge, foge, foge! Mano, eu tô em 24º lugar! Tô me tornando um super Caranguejo Rei! Porque eu tô muito forte, cara! E se eu pegar essa garota aqui? E esse aqui? Esse aqui elimina! Mano, e lembrando, se você não sabe... Esse jogo... E foge, 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 foge! Ferrou! Se você não sabe, esse jogo aqui é online, cara! É a galera que tá jogando mesmo! E o Abut tá jogando super bem! E... Ih, agora ferrou! Agora tem que fugir! Meu Deus, foge! Ih, ele vai me matar! Ferrou! Caraca, o cara tava gigantesco, velho! Tem como reviver? Revive! Revive gigante ainda! Que bom que dá pra reviver gigante! Porque senão eu tava lascado! Foge daquela aranha, mano! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Peguei o escudo! Agora vai pra cima! Agora vai pra cima! Os caras tão muito fortes, velho! Eliminei ele! Eliminei ele! Eliminei esse cara aqui! Eliminei o rei, velho! O cara tava muito gigante! O cara tava muito gigante, velho! Eu só consegui eliminar ele porque eu tava com super escudo! Esse aqui! Eliminei esse! Ah! Ih, agora lascou! Fugiu, fugiu, fugiu! Fugiu, fugiu! Sai fora! Socorro! Nossa, eu tô lascado! Não consigo andar! Tô no meio das aranhas aqui! Socorro! Ah! Tem um pão de aranha aqui pra cima de mim! Tô no meio das aranhas! Sai fora, aranha! Sai fora, aranha! Nossa! Olha o rei ali! Olha o rei caranguejo! Ih, ele vai vir pra cima de mim! Socorro! Ih, vai me matar! Socorro, velho! Foge! Caraca, velho! O rei caranguejo quase que me matou! O cara tá muito mais forte que eu, velho! Nossa, olha o tamanho do cara ali! Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! Porque o Abut tá gigantesco em vigésimo lugar, quase entrando no rank, hein! Tô quase entrando... Ô, ô! Que... Que eu liberei aí? Nossa, olha o cara gigantesco ali! Foge! Elimina esse! Boa demais! Manter os caras grandes, hein! Que isso daqui? Não, será que eu tento eliminar aquele cara ali, velho? Ele tá com... Com uma arma, velho! Eu não consigo eliminar os caras com arma! É isso daqui, boa demais! Nossa, o cara tá grande ali! Deixa eu pegar esse cara aqui, ele tá menor! Elimina ele! Boa demais! Ó, 14º lugar! Pra eu entrar no rank, eu preciso de 28 mil! Eu tô chegando! O meu objetivo nessa partida vai ser chegar e entrar no rank, beleza? Tô quase entrando no rank! Pega esse! Aqui! Nossa! Elimina ele! Caraca! King of Crabbies! Rei dos caranguejos! Mano, é um joguinho Battle Royale muito maneirão! Viciante! Olha, é viciante! Um chinelo? O que faz com esse chinelo, velho? Peguei um chinelo e não acontece nada? E se eu ataquei esse? Caraca, eu tô muito forte, velho! Décimo primeiro! Nossa, eu vou morrer agora! Socorro! Meu Deus, preciso fugir! Morri, velho! Revive! Não, sai fora, cara! Décimo primeiro lugar! É agora, é hora de entrar no ranking! Caraca, eu vou entrar no ranking, velho! Deixa eu fugir pra cá! Isso, eu não posso morrer agora! Décimo lugar! Entrei no ranking finalmente, cara! Caraca, velho! Nuno lugar! Aqui! Você vai morrer, rapaz! Eu tô super forte! Nossa, o cara veio me matar! Ah, sou gol! Que isso, velho! Nossa, tá acabando minha vida! Caraca, velho! Eu não sei como que eu morri tão fácil ali! Acho que veio um gigantesco que me eliminou! Mano, nono lugar! Objetivo completo! Ih, ferrou! Foge! Ferrou! Nossa, o cara vai me matar! Socorro, velho! Acabou o jogo, mano! Mas eu consegui chegar em nono lugar com acho que 28 mil pontos, velho! Passei de level, cheguei no level 1! Só no level 1? Mas que ruim, cara! Level 2! Sim, cheguei no level 2! Melhore seu rank para desbloquear novos caranguejos e ganhe tesouros! Beleza! Deixa eu pegar os tesouros! Ó, ganhei vidas! É, ganhei vezes 5 moedinhas, o imã! Mano, pra primeira vez que eu joguei, chegar em nono lugar foi muito bom, cara! Ó, dá pra editar suas cribs, melhorar suas chances! Mano, melhorei minha vida! Cara, eu vou deixar pra fazer isso no próximo vídeo! Ah, vamos melhorar aqui, né? Tem que melhorar? O ataque também, né? Bom demais! Galera, seguinte, velho! Cheguei em nono lugar! Quase que eu virei o rei caranguejo, hein? Só não virei o rei caranguejo porque chegou uns caras muito mais fortes que eu e me eliminaram! Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo! Me siga no Instagram, arroba AbutGamer! Valeu e... Tchau! Tchau!